Good evening, everybody! Good evening, good afternoon, good morning. Não importa o horário que você vá assistir a essa aula de hoje, sejam todos muito bem-vindos ao Por Dentro da Fluência. E aqui no Por Dentro da Fluência, eu te mostro o caminho para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. Eu sou a Teacher Carla Moraes, e no episódio de hoje, nós vamos responder a pergunta, aplicativos vão te fazer ficar fluente em inglês? Eu acho que você já tem essa dúvida aí implantada no seu cérebro lá, nas caraminholas da sua cabeça, você um dia já pensou sobre este assunto. Será que aplicativos vão me deixar fluente em inglês? Me diz aí, o que você acha? Você acredita que vai ficar fluente em inglês estudando e fazendo exercício de aplicativo? Pode falar para mim aí no chat, responde aí. Para você entender se é possível ou quanto os aplicativos podem te ajudar ou te atrapalhar, fica comigo até o final desse vídeo, tá? Você não vai se arrepender. Bom, em um mundo tão cheio de novas tecnologias, né, que sempre facilitam a nossa vida cotidiana, os aplicativos para aprender um novo idioma, eles estão ficando cada vez mais populares, né? Os aplicativos geralmente oferecem oportunidades para que vocês, né, os alunos, aumentem seu vocabulário, pratiquem gramática e escrita, e alguns até ajudam a melhorar a compreensão oral do aluno, né? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre as cinco vantagens e as cinco desvantagens que eu vejo com relação aos aplicativos para se aprender a falar inglês fluente e de forma simples e definitiva sobre o meu ponto de vista, que não é verdade absoluta e nem está escrito em pedra, tá bom? Então, lembrando que essa é a minha opinião particular sobre os aplicativos. Se você tem uma opinião diferente, ok, tá tudo bem. Se você já ouviu outras opiniões diferentes, ok, tá tudo bem, tá bom? Então, eu vou dizer aqui o que eu acho dos aplicativos, né, contando as vantagens e as desvantagens que eu vejo. Então, nós vamos começar, então, com as vantagens dos aplicativos. Então, primeiro eu vou falar das cinco vantagens que eu vejo nos aplicativos, tá? Então, vamos lá. Vantagem número um. Como você já deve saber, existem vários aplicativos gratuitos, é, na faixa, Vascão, né? Então, como você já deve saber, existem vários aplicativos gratuitos para você aprender inglês. E eu acho isso ótimo, tá? Principalmente se você não tem grana, assim como eu não tinha quando eu decidi aprender inglês fluente de forma simples e definitiva, né? Eu não tinha dinheiro, não tinha grana para pagar um curso de inglês. Então, se você, assim como eu, não tem essa grana para pagar um curso de inglês em uma escola de inglês ou um curso online, então, nesse caso, os aplicativos gratuitos vão te ajudar a sair do zero sem ter que pagar nada por isso, né? Sem pagar um centavo por isso. Eu acho isso ótimo, tá? Que é um grande incentivo para que você comece realmente seus estudos. Ai, porque dinheiro... Ai, não tem dinheiro. Tem aplicativo gratuito para você começar, tá? Existem vários aplicativos gratuitos para você começar os seus estudos de inglês. Os mais conhecidos, lógico, são o Duolingo. Você já deve ter até feito o Duolingo. Eu já fiz o Duolingo, gente. O Cake, né? BBC Learning English. E um que eu gosto muito, que é o HelloTalk. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês conhecerem e saberem como é que eles funcionam. Tudo bem? Então, eu vou começar com o Duolingo, né? Que é um dos aplicativos mais populares hoje em dia para você aprender inglês. Então, a proposta do Duolingo é que você se divirta enquanto aprende. Então, por isso, o Duolingo se parece muito com um jogo. Quando você acerta, você ganha pontos, né? E passa de nível. E quando você deixa de treinar, né? Você não faz lá suas ofensivas. Você sofre punições. Você perde posição no ranking. Você perde estrelinha. Ah, é uma coisa de louco. O Duolingo é ótimo se você busca por um passatempo, né? Diferente. E se você não tem conhecimento em inglês e deseja aprender umas coisas básicas, tá? Então, o Duolingo é bem legal. Se você gosta aí de alguma coisa que vá ser divertida, né? Tipo um joguinho para você começar a aprender inglês. O Duolingo é bem interessante. O Cake também é um aplicativo gratuito, né? E ele ensina expressões e pronúncia no idioma, né? Que pode ser em inglês, né? Eu espero que você esteja aqui porque você está estudando inglês. A partir de vídeos do YouTube com cenas de filmes e séries, tá? Então, o objetivo do Cake é ter as aulas de conversação em inglês com as repetições de determinadas frases. O sistema de reconhecimento de voz que o Cake tem avalia a pronúncia, né? Da pessoa que está lá usando o aplicativo. E aí dá um feedback sobre o desempenho do aluno com dicas de inglês. O Cake, diferente lá do Duolingo, ele não é um jogo. Então, assim, você não fica ganhando ponto, né? Quando você estuda, você só estuda, né? E não tem pontinho, não tem ranking, não tem nada, tá? Então, você não ganha pontos aí durante o seu processo de estudo. Tudo bem? Bem, um outro aplicativo que eu acho bem legal para você começar a estudar, que é um site também, mas também tem um aplicativo, é o BBC Learning English. O BBC Learning English, ele é um aplicativo bem interessante e bastante completo, tá? Assim, é até melhor que o site, às vezes, porque o site tem muita coisa lá. Você vai ficar, nossa, você vai ficar meio perdido lá. Então, o aplicativo é bem interessante. Nele, você vai encontrar aulas completas sobre temas variados em inglês, tá? Por exemplo, assim, ah, eu quero, sei lá, uma aula sobre supermercado. Então, você vai lá e você vai achar uma aula que geralmente é curtinha, não é uma aula longa. Você tem, nas aulas tem uns cinco, seis minutinhos, mais ou menos. Então, ah, é uma aula sobre supermercado, entrevista de trabalho. Você vai lá, assiste a aula, né? E aí, depois, você pode fazer exercícios que tem lá dentro do aplicativo também. E tem até podcast dentro do aplicativo lá. Então, eu acho bem bacana se você quer aprender, né, inglês aí gratuitamente. O BBC Learning English é uma boa pedida. E também tem o HelloTalk. Tem vários outros, gente. Esses aí são, assim, os mais conhecidos e os mais, sei lá, né? Se você procurar na internet, assim, aplicativo para aprender inglês de graça, tem uma lista, né? Várias pessoas já fizeram vários. Os 13 melhores aplicativos, 10 aplicativos, 5 melhores aplicativos, 7 melhores aplicativos para aprender inglês. Não, você vai achar com certeza. Aqui eu estou dando uma passadinha sobre os, naqueles que eu conheço, né? Então, o HelloTalk é tipo um WhatsApp, né? Ele facilita o aprendizado de inglês e também tem vários outros idiomas lá, né? Assim como no Duolingo também, eles falam, tem vários outros idiomas. Eu não lembro no Cake. Faz tempo que eu não vejo o Cake, mas tudo bem. Então, o objetivo do HelloTalk é criar um canal de conversação entre as pessoas de vários países. São gente igual a gente, né? De outros países que são cadastradas aí no HelloTalk. Então, a ideia é aprender pelo celular com a ajuda de falantes nativos, né? Ou pelo menos de falantes que já sejam avançados aí no idioma que você quer aprender. Então, é o seguinte. Como é que funciona esse trem aí? Dentro lá da plataforma, né? Tem várias pessoas inscritas. E aí, você se inscreve lá e fala qual idioma você quer aprender. E aí, o aplicativo, ele vai buscar pessoas lá que estão inscritas que querem aprender o seu idioma. Então, por exemplo, ah, eu quero aprender russo, né? Aí, eu vou lá, me cadastro e aí eu acho lá uma pessoa que queira aprender português. E aí, a gente vai fazer num sistema de troca. Ele me ensina um pouco e eu ensino ele um pouco, né? E a gente vai trocando. Então, assim, é bem legal esse aplicativo porque você vai falar com pessoas comuns. Não são professores que estão lá para te ensinar. Vai ser ali no dia a dia mesmo, no cotidiano. E uma coisa legal é que eu considero esse aplicativo um aplicativo para pessoas um pouquinho... Sei lá, aquela pessoa que já está em intermediário, que quer praticar mais, né? Está naquele bloqueio para falar, né? É bacana para você ir destravando a sua conversação. Ou, então, alunos que já estão mais avançados e tal. Se você for um iniciante, né? Bem iniciante. Começa lá com o Duolingo, com o Cake, que eu acho bem bacana, tá? E aí, o bacana do HelloTalk é que nesse aplicativo, você e a pessoa que vão determinar, né? Com que frequência vocês vão conversar e em que língua, né? Tipo, a gente vai falar em russo hoje ou a gente vai falar em português, né? E sobre quais assuntos vocês vão conversar. Então, eu acho muito legal para quem quer praticar já em inglês, né? O HelloTalk. Ele é, assim, um dos meus favoritos. Então, se você não tem grana, né? Para pagar um curso de inglês, você pode começar com esses aplicativos aí que vão te ajudar a sair do zero absoluto, tá bom? Então, para começar do zero, tem esses quatro aplicativos aí que eu falei para vocês, que são o Duolingo, o Cake, o BBC Learning English e o HelloTalk. HelloTalk, lembrando, né? Para quem já fala um pouquinho ou quer destravar, tá? Vantagem número dois dos aplicativos gratuitos. Ou dos aplicativos, né? Em geral, não é que você quer pagar, né? Um pouquinho. Tem aplicativos tipo o Babel, né? Que são pagos, eles são muito bons também, né? Mas aqui a gente está falando de gratuitos. Bom, se você já me segue por aqui, você já sabe que contato diário com o idioma é fundamental. Se você quer falar inglês fluente de forma definitiva, mesmo saindo do zero, então, eu acredito que os aplicativos são uma maneira razoável, né? De você conseguir manter contato com o inglês diariamente. O legal dos aplicativos, né? Tipo assim, como eu falei do Duolingo, é que você estabelece o quanto de tempo você vai poder dedicar aos seus estudos diários. Assim, você se compromete aquele tantinho de tempo ali com os seus estudos e não perde o contato com o idioma. Isso é importante que seja feito diariamente mesmo, né? Esses aplicativos, geralmente, eles têm notificações, né? Falar, ó, então, você vem estudar hoje, ó, tudo bem, vem aqui, ó, vem fazer aqueles seus cinco minutinhos, hoje estamos te esperando e tal. Então, nesses aplicativos, o bacana é que eles realmente incentivam você, né, fazer as aulas, né? A não perder o contato. Então, o aplicativo, né, principalmente esses que são gratuitos, são uma boa maneira de você conseguir ter contato diário com o inglês. Que é uma das coisas fundamentais pra você realmente falar inglês fluente e de forma simples e definitiva, tá? Então, eu acho muito bacana os aplicativos nesse quesito. A vantagem, né, número três, né? Os aplicativos, eles te ajudam a estabelecer uma rotina de estudos, né? Que, se você não sabe muito bem como e nem por onde começar, os aplicativos, eles vão ser, tipo, ah, eles vão ser uma mão na roda pra você, pra você começar a ter uma rotina de estudo, a estabelecer uma rotina de estudo, né? Então, assim, como eu já disse, você pode estabelecer o quanto tempo você vai estudar, quanto tempo você vai dedicar pros seus estudos, né? E assim você já vai criando aquela rotina diária, que aliada ao contato diário, vai ser realmente muito importante pro seu começo. Então, eu acho legal que os aplicativos, eles te ajudam tanto com a rotina, quanto com o contato diário, tá? Então, se você não sabe por onde começar, um aplicativo gratuito pode ser aí um grande estímulo pra você começar os seus estudos de inglês sem ficar enrolando, sem ficar dando mais aquelas desculpinhas que você dá pra você mesmo, tá bom? Bom, então, a vantagem número quatro é que vários aplicativos vão te dar uma boa noção do inglês básico, né? E eles vão criar uma familiaridade, aquela familiaridade, a familiaridade com o idioma que você precisa, né? E isso pode te ajudar quando você for, tipo, estudar com materiais, né? Ou com outras formas mais profundas, ou com outros tipos de materiais. Então, assim, se você já sabe o inglês básico, você já tem uma ideia de como funciona o idioma, se você já tá familiarizado, né? Com as estruturas ali de inglês, isso é uma coisa bem interessante pra você e depois se aprofundar mais em inglês, tá? A vantagem número cinco é que alguns aplicativos, como o Duolingo, que eu já falei, né? Ele tem um sistema de gamificação. Se você não sabe o que é gamificação, eu já te explico, tá? A palavra gamificação é originada do termo em inglês gamification. Olha só, não é embrumation isso, hein? Que significa a aplicação de elementos de jogos, né? Em atividades de não jogos. A gamificação, ela utiliza processos e ferramentas como avatar, desafios, progresso, pontuação, ranking, prêmios dentro do ambiente de aprendizagem, que aqui no nosso caso é pra aprender inglês, né? Então, quando você entra num aplicativo desse, tipo o Duolingo, que é gamificado, que ele parece um joguinho mesmo, né? Você tem lá várias coisas que vão te fazer realmente achar que você tá dentro de um jogo, né? E isso é bem bacana. Pra algumas pessoas, né? Esse sistema aí de gamificação é super estimulante e super atrativo porque a pessoa não quer perder ponta, ela não quer perder posição no ranking, né? Ela quer fazer todo dia. E aí isso é bacana porque isso faz com que a pessoa se comprometa com seus estudos, o que é muito bom pra pessoas que gostam de ser um pouco mais competitivas, né? Tudo bem? Até aqui, eu acho que nós cobrimos, né? Então, as cinco vantagens, né? Que eu considero vantagens dos aplicativos, né? Principalmente desses aplicativos gratuitos. Agora, então, eu vou falar sobre algumas desvantagens que eu vejo sobre os aplicativos. A desvantagem número um é, alguns aplicativos, eles até têm boas intenções em ensinar inglês. Mas o que acontece é que muitos deles só conseguem te ensinar o básico de inglês. E esse básico, às vezes, é muito básico, né? E é extremamente voltado pra estruturas gramaticais. Então, assim, é bem complicado, né? Imagina você, sei lá, tá tentando dar uma melhorada no seu inglês, aí você vai lá e faz uma liçãozinha, depois é, tipo assim, tô na escola, né? Verbo to be todo dia, né? De manhã, do almoço e na janta. Meu Deus me livre. Então, aí você fica preso em unidades e exercícios ali, né? Que não são voltados pra conversação. E o que mais importa quando você tá aprendendo a falar inglês fluente de forma simples e definitiva, é justamente a prática de conversação. E, assim, nos aplicativos, é... Não tem muito essa... Você não consegue praticar a conversa, né? Você tem as frases, você repete, mas você não tem como conversar ali, né? Com uma pessoa, sei lá o quê. Bom, a desvantagem número dois é... Eu já tentei aprender francês com Duolingo. E aí, o que eu pude perceber? Muitas das frases que eu aprendi no Duolingo, eu não vou usar pra nada na minha vida. Isso é uma desvantagem. E, assim, eu não vou usar pra nada na minha vida, e muito menos na minha vida cotidiana. Por exemplo, eu aprendi uma frase maravilhosa que é L'erquien mange une pomme, né? Que é, um tubarão come uma maçã. Em que contexto eu vou usar essa frase no meu dia a dia, na minha vida cotidiana? Fala pra mim. Você consegue enxergar onde eu vou usar essa frase maravilhosa? O tubarão come uma maçã? Não, né? Não, não então. E muitas das frases lá, principalmente no Duolingo, vou falar da minha experiência com o Duolingo, né? Eu não via utilidade pra aquelas frases, né? Então, assim, como eu sempre repito pros meus alunos, né? Os alunos aqui, né? No YouTube, pros alunos do meu método, que você precisa aprender coisas que estejam relacionadas com a sua vida cotidiana, coisas que fazem sentido pra você, que você vai usar no seu dia a dia. Porque se não for assim, enfim, pode esquecer. Depois de um tempo, você vai acabar esquecendo essas frases que você não usa pra nada, né? Então, assim, o seu cérebro lá tá bonitinho, aquele computadorzinho perfeito, belezinha, chuchuzinho, né? E aí você fica armazenando lá um monte de lixo. O que ele vai fazer? Daqui um tempo ele deleta. Você não usou aquilo pra nada. Vai fazer o que é que é aquilo, né? Muito provavelmente daqui um tempo eu vou esquecer. Leretien mange un pomme, né? Porque eu não usei isso pra nada. Ou então eu vou fixar essa frase pra sempre que eu fico repetindo ela de vez em quando, né? Vai saber. Mas é uma frase que realmente é solta, não tem contexto, né? As frases muitas vezes, nesses aplicativos, elas são soltas, elas não têm contexto. Mesmo a... Eu acho que no Cake também, tem acho que um pedacinho, não lembro. Faz tempo mesmo que eu não vejo o Cake. E você tem que repetir uma frase, às vezes descontextualizada, e aí fica meio sem sentido, né? Você não precisa ficar repetindo frases descontextualizadas. Você tem que repetir frases que fazem sentido pra você, que você vai usar na sua vida cotidiana. Pelo amor de Deus, né? Isso é muito importante que você faça. A desvantagem número três é que os aplicativos não têm sistema de feedback, né? Tipo com o professor. Você não tem realmente como avaliar o seu progresso. Você só consegue se comunicar com o aplicativo, que é o que eu tava falando antes. Você não consegue ter uma conversação, né? Então, assim, você vai lá, você tá se comunicando ali com o aplicativo, mas você não consegue ter uma conversa de verdade com o aplicativo. Né? A não ser que você esteja meio, não sei, né? Variando, assim, em meio das ideias, né? Bom, isso pode acabar gerando falta de comprometimento, já que não tem cobrança nenhuma, né? Pra que você aprenda e comece a falar. E também, assim, é falta de controle. Pra... A falta de controle, ela pode ser um problema, né? Pra quem... É uma pessoa, assim, que já não tem lá muito autodisciplina, né? Então, assim, aquela coisa... Ah, tá ali. Você faz se você quiser, né? Isso é meio complicado, porque tem pessoas que realmente... Que não têm autodisciplina. Elas não vão fazer, e aí acaba virando mais do mesmo, né? Aquele curso de inglês que você comprou, que você não fez. Aquelas aulas que você escutava, que você pode escutar. Aquele aplicativo que você instalou, que você não usa, né? Que você fica lá, né? Obesidade tecnológica no seu celular, tá? Então, assim, uma coisa que eu não acho interessante é a falta de feedback, né? Essa coisa de ter o retorno do professor pra você saber como é que você tá indo de verdade, né? Uma desvantagem... Mais uma desvantagem, né? A desvantagem número quatro é que quando você tá aprendendo inglês com o aplicativo, você pode estar sujeito a ter uma pronúncia pouco eficiente ou deficitária. Por quê? Nesses aplicativos, a gente não sabe o quanto o aplicativo consegue entender realmente das palavras, né? Você precisa dizer exatamente o que o aplicativo tá configurado pra entender, pra que ele considere a sua resposta certa. Então, assim, é meio complicado. Só tem um aplicativo, mas ele é pago, que eu considero excelente com relação à pronúncia que é chamado Elsa, tá? Não tô ganhando nada pra falar desse aplicativo, tá? Mas ele é excelente. É um aplicativo só de pronúncia mesmo e ele pega assim, ó, nos mínimos detalhes. Esse aplicativo pra pronúncia é excelente. Agora, os demais, você vai repetir a frase e você não sabe realmente quanto o aplicativo consegue ali saber de verdade se aquela pronúncia é a certa ou não. Então, a gente fica meio sem saber se tá indo pelo caminho certo ou não, né? Eu praticando lá francês, muitas vezes a frase aparecia pra mim lá pra eu repetir e eu achava que eu tava falando certo e aí falava, gente, mas eu tô repetindo o que que ele tá falando porque você escuta a frase e você fala, né? L'errequien mange un ton. Aí, sempre essas palavrinhas de ligação, né? Acaba dando tilt. E aí, assim, fala, meu Deus, mas será que eu não tô falando certo mesmo? Será que ele não tá entendendo? E aí, você começa a ficar meio, hum, e isso pode acabar te desmotivando também, né? Tipo, não sabia se eu tava falando certo exatamente ou não, então, ah, deixa pra lá. Desvantagem número 5. A última desvantagem tem a ver com o processo de gamificação de alguns aplicativos, gente. E as notificações em excesso. Eu já falei pra vocês, né, que eu tava tentando aprender francês com o Duolingo. Eu desisti. Sabe por quê? Gente, era tanta notificação, mas é verdade. Se você já fez o Duolingo, se você já, né, tentou alguma vez, é tanta notificação todo dia. Se eu entrar aqui, provavelmente, o Duolingo tá falando comigo até hoje, lá falando, ah, então, você não vai vir aqui aprender seus 5 minutinhos, né? Tipo assim, olha, então, você perdeu sua ofensiva de 3 dias, você perdeu 2 posições no ranking, você tem um tempinho pra falar francês agora, Carla? Nossa senhora, gente, era tanta notificação que eu fui cansando daquele negócio. Então, assim, todo dia, todo dia, todo dia, receber uma notificação, eu acabei desistindo mesmo. Eu achava meio chato. Sabe por quê? Porque eu não sou uma pessoa muito competitiva. Então, assim, essa coisa da gamificação é bacana pra quem gosta de jogar, né? Eu não sou uma pessoa muito de jogo, de competição. Então, assim, essas notificações aí, né, tipo, ó, vem jogar, vem aqui aprender inglês, né? Tipo, vem jogar, vem jogar. Acabou me desmotivando, assim, a ponto de eu desistir mesmo. E sim, e eu senti que, assim, as notificações em excesso, elas acabaram prejudicando o meu processo real de aprendizagem. Era uma coisa, assim, que enchia tanto a minha paciência, eu falava, ai, não, gente, ai, tipo, eu tô pegando ranço, sabe assim, de falar francês. Meu, e o intuito não é esse, né? É justamente o contrário. Então, assim, tem aplicativos que realmente enchem o saco com essas notificações, notificações, notificações. E isso, eu acho, uma desvantagem. O que era pra ser uma vantagem, que era pra ser uma coisa legal, bacana, né, te avisando, ó, então, olha aqui, não sei o que lá. Pra mim, foi extremamente desmotivante e um saco, nossa senhora da parecida. Eu não aguentava mais o dolingo falando comigo, né? E ai, eu parei e desisti de aprender francês pelo dolingo. Vou aprender de outro jeito, né? Bom, falei pra vocês, então, das cinco vantagens e das cinco desvantagens sobre os aplicativos pra você aprender inglês com eles. Agora, eu vou fazer aqui as minhas considerações finais pra gente responder a pergunta. Os aplicativos vão te fazer ficar fluente em inglês, né? Ó, um ponto que eu acho importante ressaltar é que os aplicativos, eles usam só inglês formal e gramaticalmente correto. Mas, quando a gente, a gente sabe, né, você que já tá aqui comigo há algum tempo, a gente sabe que a língua usada no dia a dia nem sempre é o inglês formal. Aliás, quase nunca é o inglês formal, né? As pessoas usam gírias, as pessoas têm sotaque, as pessoas têm vício de linguagem, as pessoas falam do jeito que ela quer. Então, é uma coisa de louco. Então, assim, nos aplicativos, você só tem os recursos da língua formal, né? Que é aquela que tá na gramática. Eu acredito que o aplicativo pode ser, sim, o início do seu aprendizado. Mas, você vai precisar praticar a sua fala e o seu ouvido, né? Às vezes, lá no aplicativo, isso não vai ser suficiente. Pode ser com música, pode ser com série, filme, viajando, sei lá, fazendo amizade com os gringos, lá pelo Hello Talk, do jeito que você quiser, né? Mas, assim, você vai precisar exercitar os seus ouvidos e a sua fala de maneira mais densa, né? Mais forte mesmo. E aí, você deve estar se perguntando assim, ah, tá, mas será que dá pra aprender, então, inglês por aplicativo? Ah, sim, o aplicativo, ele pode ser o seu pontapé inicial aí nos seus estudos de inglês, né? Mas, você só vai conseguir aprender a falar inglês fluente de forma simples e definitiva se você complementar o seu aprendizado com algumas outras estratégias. A maioria das pessoas, né, elas usam o aplicativo de idioma porque elas têm, sei lá, por causa de interesse pessoal, por causa de viagem, por causa de, sei lá, elas querem morar no exterior e aí não quer pagar, né? Quer ficar fluente com o aplicativo gratuito. Os aplicativos, eles são excelentes formas de você aprender, né, sozinho. Então, assim, os aplicativos, eles democratizaram, né, o acesso que a gente tem aos idiomas, mas eles, sozinhos, não são suficientes pra você ficar fluente em inglês. prestaram atenção? Pelo menos não na maioria dos casos, tá, gente? Pode ser que exista algum aplicativo aí que eu não conheça, que eu nunca tenha visto, que, sei lá, que é mega blaster, super, né, mas dos aplicativos que eu conheço, né, até hoje, que eu já vi, nenhum consegue te levar à fluência em inglês só pelo aplicativo. Por quê? À fluência, ela exige prática, prática de conversa, de correção da sua pronúncia, e isso a gente só consegue falando com pessoas. Ou então, através de uma metodologia que realmente foque em fazer você conversar desde a primeira aula e que consiga fazer você falar inglês fluente e de forma simples e definitiva mesmo que você esteja começando do zero, né? Então, aí você pode se perguntar, então quer dizer que eu preciso complementar o aplicativo, o meu aprendizado com o aplicativo com alguma outra coisa? Sim, você precisa complementar. Se você quer falar inglês fluente de forma simples e definitiva, em algum momento você vai ter que se expor ao contato real com o idioma, ou seja, você vai ter que falar e ouvir, ler, fazer pergunta, interagir no idioma, né? No aplicativo, você tem chance de repetir frase, de ler, de pedir um auxílio, de usar um dicionário, mas na vida real, na comunicação, ali no tete-a-tete, a comunicação é mais dinâmica, né? E isso, e por isso, você precisa complementar os seus estudos com um método simples, claro, definitivo e comprovado que vai ser extremamente importante para que você alcance a fluência. E se esse método foi desenvolvido a partir de uma experiência de prática de mais de 20 anos e que foca em trazer o conteúdo de forma simples e divertida através de séries, filmes, músicas, dando a impressão de que você nem está estudando inglês, melhor ainda, né? Porque isso vai facilitar a sua jornada e quando menos você espera, você já vai estar fluente, tá? Então, você sim precisa complementar os seus estudos do aplicativo. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Bom, meu cachorro, vocês perceberam, ele está separado aqui na frente porque hoje à tarde ele brigou com o outro e eles fizeram um regaço. Tudo bem? Então, eu quero deixar aqui para vocês agora a dica mais valiosa de todas para você começar com o pé direito os seus estudos que é se inscreva no meu canal no YouTube que é o Teacher Carla Moraes e ative as notificações para você não perder as próximas aulas e me segue ali no Instagram também porque aqui no Instagram eu te ensino todos os segredos para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva mesmo se você estiver começando do zero e assim você já vai começar falando bonito falando bem do jeito que tem que ser e o mais próximo possível do som que os nativos esperam ouvir quando alguém fala inglês com eles tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado aqui do meu resumão das cinco vantagens e desvantagens sobre o ensino com aplicativos então lembre-se sempre que você vai precisar complementar sim os seus estudos dos aplicativos porque os aplicativos não vão te levar a fluência no inglês para isso você precisa estudar mais profundamente de preferência com uma metodologia feita para te levar até a fluência de forma simples e definitiva tudo bem? Então eu vou agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo até este momento eu vou deixando então aqui o meu abraço e let's roll e aí